Oh, tá ótimo! Dá um progresso isso. Ele é o RecrutaZero, querido. Você conhece o RecrutaZero? Pode se preparar pra carregar duas mochilas. Ele e eu. Não, o Dudu já tá encarregado de me carregar. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir o próximo. A gente podia descer aqui. Não na minha, né? Seguindo. A minha é lá no meio d'água. Pessoal, aquele like boladaço, hein? Aquele like boladaço. Pessoal, eu vou falar pra vocês. Eu realmente estou... Tem gente aí? Tem gente em cima? Prefiro você. Era um só? Ela acha que já vira pior. Estou no segundo piso aqui. Eu não sei se o helicóptero é dos caras. Algo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Soldado inimigo a caminho. Pande inimigo acima. Derrubei um, tem outro. Tem outro de frente pra porta. Algo da caçada derrubado. Muito bem. Então, me levanta aqui. Estou com medo. Boa. Valeu. Inimigo na área. Vant inimigo acima. Não, eu vou comprar. Eu tenho dinheiro todo. Eu tenho dinheiro pra comprar. Vai comprar a caixa ou vant? Inimigo na área. Caixa de armamento aliada. Solicitando um recall. Vant entrando na hora. Vocês já viram, né? Tem gente aí, né? Tem gente aí. Tem gente aí. Tem gente aí. pra reabastecer. E ela se aproximando. Ó. Em cima da torre. Em cima da caixa d'água. Boa, Marcelão. Você é o cara. Eu só tinha uma. Eu acabei de usar. Opa, eu escutei tiro. Tiro embaixo de vocês aí. Ah, nas minhas costas. Boa. Vamos lá. Ah, não consegui. Eu não vou conseguir sair daqui. Tá legal. Se preparado, vou lá. Só pula. Só pula e vai. Vem que ficou recendo. Você ainda tá respirando. Não vou conseguir chegar. Fui. Tá completo aí. Tá. Você demorou, querido. Fica pra uma próxima. Eu estou morto. Me fui. Para la carra. Prego. Vou pegar aqui. Ó, tem gente aqui. Derrubei. Se matou. Deixa eu usar a arma desse carinha. Se eu não for. Vocês me largaram aqui com uma equipe inteira pra me matar, hein? Eu tô aqui perto da caçada. A nossa caçada tá ali, pô. Seguindo por aqui. Ó. Ok. Inimigos na área. Vem cá chegando. Indo por esse caminho. Bora. Sim. Aí por baixo é fria, né? Pega o rapé. Ó, meleca. A gente tá na zona seguida. Ó, a porta tá aberta lá, ó. Ó, outra porta ali aberta. Indo por aqui. Esqueça o que eu disse. Também não vejo ninguém em cima. E aqui embaixo tem gente? Parece que não. Se eu precisar de munição, eu tenho outra caixa de munição. Lá na construção, né? Eu tô comprando um Vant. Solicitando um recall. Vant entrando na O. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Cuidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Tamo. Só porque eu subi. Só porque eu subi. Amigo, Vant tem combustível. É SPB pra reavalecer. Inimigo lá. Compararam um ataque aéreo, meu povo. Aham. Vant inimigo acima. Vant inimigo acima. Selfie. Oh Wesley, compra a Selfie Revive ali na compra que você tá sem o seu. Alguém precisa disso? Eu tô com uma caixa de munição no inventário. Hostil chegando na área. Olho no vento. Olha na área. Derrubei. Derrubei. Foi lá dentro. Pena que ele não vai morrer, né? Que os amiguinhos dele vai... Levantados. Boa. Que bala linda. Inimigos na área. Acho que conseguiu subir aqui, Wesley. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Tá. Alguém de vocês colocou um Trofe System aqui? Não. Tem um Trofe System inimigo. É ou é? Aham. Não. O pior é que eu tive que trocar de classe e pegar uma totalmente carregada e não acabei... Olha na torre, na torre. Olha, eu vi o cara dando tiro de cima do presídio, hein? Ô, Marcelo, querido, você escreveu alguma coisa no chat? Se escreveu, apagou, eu não vi. Perdona, perdona. Então vem pra cá. Da onde foi? Da torre? Derrubou, Marcelo? Da torre? Ou não? Ai, que perda. Se tu derruba lá, eu tenho ataque aéreo, eu jogava nele. Vai dar atrás de nós, ó. Vocês querem... Vocês já querem se posicionar na safe? Aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, meu Deus. Toma. Nossa, agora ataque aéreo. Meu Deus. Eu avisei. Vocês não ouviu? Peraí que eu tô subindo. Já se aproximando. Peraí. Dropa o dinheiro na plate. Agora se viram 6-2 com essas aí que eu vou ter que comprar mais. Vamos voltar. Aí. E aí, vamos nos posicionar na área já? Ó, tem um cara atirando lá já, animinho. Alvo marcado. Solicitando fogo. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não vejo nada. Ah, tô cego. Cai. Peraí, 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 peraí. Lancei duas concursão. Estão concursionados os dois lá. Não se preocupa. Você vai viver. Boa. Derrubei um aqui. Corto. Ah, tem dois aqui. Tem um aqui com a gente, ó. No meio do gás. É com vocês. Bom trabalho. Boa. É isso aí, ó. É isso aí. Pessoal, gostou dessa play? Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Aqui no YouTube. Acata OP demais. Tá louco. Eu também. Eu acho que o Wesley matou 15, hein? 15 borrachudos. Não, a AK-47 tá muito boa. Tá. Tá.